Bom dia! Hoje aqui é feriado na Itália. Minha rotina é sempre a mesma para sair de casa. Quando eu vou passear eu levo os cachorrinhos. Amanheceu um dia maravilhoso. Agora já mudou tudo. Olha quem está aqui. Olha lá quem está aqui. Nós vamos almoçar fora, mas na casa da sobrinha do meu companheiro marido. E o sol está indo e vindo, mas olha só. E o sol está indo e vindo. 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 o que eu pude mostrar, como eu falei, tinha muitas pessoas aqui. E assim ficou pronto. Tá bom, mas eu nem quero prolongar muito, senão vai ficar um vídeo longo e eu só queria vlogar hoje o que eu fiz e o que eu não fiz. Tô na pizzeria, tô trabalhando já, mas se chegar alguém eu dou uma desligadinha. Pessoas, já terminei de ajeitar tudo. Agora eu tô paradinha aqui que eu faço a caixa e ajudo em tudo. Já tô com a minha roupinha de trabalho. E parei pra pensar um pouco, porque às vezes a gente é tão ingrato com as coisas que acontecem com a gente. Às vezes a vida da gente tá muito boa, ou tá bem boa em comparação com algumas realidades e a gente nem percebe. Porém, ainda bem que às vezes acontecem algumas coisas que fazem a gente refletir e enxergar o lado positivo. E isso automaticamente... Eu não tô lendo nada não, tô olhando pra cá, mas eu não tô lendo nada não. Isso automaticamente acontece quando você se relaxa um pouco e... Eu falo por mim, quando começam a acontecer coisas boas, aí você até acostuma com aquilo e nem fica mais pensando em coisas ruins, nem enxerga as coisas ruins. Ou melhor, as coisas boas te dão aquela energia positiva pra você poder estar melhor, estar melhor com você mesma. E aí, estando melhor com você mesma, você começa a enxergar as coisas em um outro modo. E quando você consegue isso, começa a enxergar com outros olhos, automaticamente eu acho que cria um ciclo de energia em torno, ao redor da gente, que faz com que tudo comece a dar certo. E é uma coisa automática. Às vezes a gente vê vídeos falando, ah, pensa positivo, faz isso, o exercício... Realmente, o exercício, a meditação... Depois viram hábitos, não? Se você começa a se esforçar pra ser mais positivo, depois você realmente chega numa... num patamar, digamos assim, que você realmente consegue fazer isso com muita naturalidade. E eu percebo isso mesmo, quando você está bem, você enxerga as outras coisas, tudo, de um modo diferente. Eu tô falando isso pela minha experiência que eu tive três anos e meio atrás. Então, digamos que foi uma coisa muito, muito, muito forte, né? Que aconteceu e que mudou muito o meu modo de ver as coisas. Não só o olfato em si. Perfeito. Como normal é a coisa? Perfeito. Sim, sim, então. Sim, sim, então. 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 Bye. Beijo.